Falar de um produto que verdadeiramente tem um valor muito fundamental para a nossa vida e aí eu querer fazer porque eu não estou aqui ganhando nada com isso, simplesmente vim do coração e porque realmente serviu para mim, para a minha pessoa e para a minha atividade física. Eu já vinha muito cansado, sem disposição, sem falta de apetite, desanimado, a mente um pouco cansada, o estresse físico demais que eu trabalho na área da construção civil e dentro disso é um desgaste muito grande para quem conhece a área da construção civil, ela é muito desgastante para nós como pedreiros e dentro disso, quando eu passei a tomar o Ergo 30 uma vez por dia, assim como o Carlos ensinou, eu comecei a passar até dos 15 dias em diante ter uma melhora notável, 100%, o cansaço foi sancionado, a mente melhorou bastante e principalmente a vida atual na parte de relação sexual com a minha esposa. O Ergo 30 ajuda muito na potência sexual e eu sou testemunha disso, eu quero dizer a vocês que vão assistir esse vídeo que possa ter certeza na vida de vocês que não é conversa de quem quer vender, porque não é só pelo dinheiro que eu tenho certeza que essas pessoas vivem, e sim pela melhoria da saúde para cada um de nós que precisamos ter outro tipo de vida, estilo de vida melhor, uma condição de saúde melhor e dentro disso a gente vem agradecer a Carlos Barreto a respeito da melhora de saúde que a gente tem, a disposição, a vontade de viver. E eu digo a vocês, meu amigo, que vale a pena conferir. João Batista Silveira, quando eu comprei o Ergo 30 eu achava que não era nada, mas quando eu comecei a tomar o Ergo 30 foi o que eu vi. Antigamente eu andava triste, rapaz, eu não tinha vontade nem de sair dentro de casa, aquela tristeza, aquela dor nas pernas cansada. Se eu vendesse uma coisa fiada um, o cara me enrolava, que eu não lembrava mais. Eu era perca de memória, não sabia onde botava as coisas, toda ela brigando de casa, cadê aquela chave que eu botei aqui, cadê a carteira que eu botei aqui. Eu tinha um esquecimento que em todo canto que eu chegava eu botava as coisas, ficava me batendo, não sabia onde é que estava. Minha esposa, nós estamos vivendo bem, minha esposa também toma o Ergo 30, viu? Hoje nós estamos, olha, vai 30 aninhos de casado, viu? E é beijinho na boca, Ave Maria, tô um bicho. Pensa aí, pensa num negócio bom, que o cabra fica zerado. Depois que eu conheci o Ergo 30, a minha vida melhorou 100%. Dou um conselho a qualquer um que possa estar me ouvindo agora. No dia que você quiser viver uma vida saudável, tome o Ergo 30. O Ergo 30 é rico em vitaminas e sais minerais, que nós precisamos. Antes de eu conhecer ele, eu também, nada que vitamina, mas a gente, o corpo nosso, precisa de vitamina. E hoje eu tomo o Ergo 30, me sinto muito bem com ele. Com cinco dias eu conheci a melhora e de um mês eu melhorei mais. No outro mês eu já melhorei, vou fazer oito meses que estou tomando o Ergo 30. E o Ergo 30, gente, vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir, olha, não esqueçam não, isso aqui é uma maravilha. O homem que tomou o Ergo 30 no outro mês é igual a água ou a luz, ele está doido para comprar outro, porque ele se sente tão bem, sem cansaço. Todo mês eu tomo o meu Ergo 30, porque eu me sinto bem, sem cansaço físico, sem dores nas pernas, sem perca de memória. Eu sou do Alves, sou campeã mundial pela seleção brasileira de futsal feminino. E hoje eu estou aqui para falar do Ergo 30. Quando eu vim da Itália eu tive uma lesão do rompimento dos ligamentos do meu joelho. E depois que eu passei, que eu conheci esse produto do Ergo 30, ele me fez sentir uma diferença no meu desempenho, as dores que eu sentia no joelho, nos ligamentos onde foi feita a cirurgia. E assim, hoje eu me sinto numa evolução na questão de estar correndo, de estar me preparando, de estar voltando a jogar bola. Eu tomo o Ergo 30 há seis meses. Com o mês de Ergo 30, um mês e meio, eu comecei a sentir os resultados. E ele está me ajudando muito no meu retorno às quadras, no meu desempenho, aumentando a minha massa muscular, diminuindo as minhas dores na parte cognitiva, psicológica, até na questão de estresse do dia a dia, da tentativa de estar voltando a jogar o mais rápido possível. E na vida sexual, embora eu tenha uns 28 anos, me ajudou bastante. Com os desempenhos, os meus treinos, uma vida esportiva muito ativa, quando eu chegava em casa, eu tinha um cansaço muito exagerado. Com o Ergo 30, hoje eu tenho um ritmo melhor, o meu cansaço não é com tanta frequência, e me ajudou na minha vida sexual. Para mim, funcionou de uma maneira incrível, até me deixou surpresa pelo desempenho, pela velocidade, pelos resultados que eu tive com tanta breviedade, com pouco tempo. Então, o Ergo 30, eu indico para você, funciona mesmo, de verdade. Saraiva, 67 anos de idade. Eu era um homem que me sentia, todo dia que eu ia levantar pela manhã, sentia meu corpo sem alento, sem alento, dor nos tornozelos, e aquela sem vontade, hoje não. Hoje estou completando 67 anos de idade, e graças a Deus, depois que eu estou tomando o Ergo 30, estou me sentindo outra pessoa. Muito disposto, trabalho com o enxado, aboto com o meu criatório no sítio, e eu só tenho a dizer, quem estiver ouvindo, e ouvindo, e assistindo, compre o Ergo 30, faça o teste. Agora, não só com o vidro, que meu pai tinha um ditado e dizia o seguinte, um só, meu filho, só se for veneno, porque tomou já era. Você tem que insistir e não desistir. Você vai ver que realmente, você vai sentir outra pessoa. Principalmente, sexualmente, para ambas pessoas também, melhorei também nessa parte. Estou sentindo mais forte, mais potente, e mais prudente. No ato, o Ergo 30 já vai fazendo a base, eu vou fazer uma base, quase um ano que eu tomo o Ergo 30. E não tenho intenção de parar. Não. Rapaz, depois que eu tomei de dois vidros, a três vidros, eu senti realmente, mudou totalmente. De dois vidros em diante. Eu sentia qualquer coisa, eu me sentia muito nervoso, e hoje estou mais calmo, me sentindo mais forte espiritualmente, e fisicamente, nessa parte. Com certeza funciona. É como eu estou dizendo a você, não porque muita gente, eu já vi alguém dizer, se toma um vidro, e ele quer. Não. O Ergo 30 você tem que tomar um, dois, daí por diante você vai sentir realmente. Quanto mais você toma a mão, você vai sentir mais forte, mais potente. Eu só tenho o que eu posso dizer, dizer, provar e comprovar realmente, que o Ergo 30 veio para realmente melhorar essa situação das pessoas que estão passando por essa situação que eu estava falando, que eu sentia, e realmente melhorei. O que eu posso dizer para essas pessoas é isso. Não estou fazendo propaganda enganosa não, gente. Eu estou realmente falando o que realmente eu passei, eu passava, e hoje estou me sentindo muito mais forte. Graças a Deus. Eu me chamo Renato Aquino, estava com sobrepeso, fui diagnosticado como pré-diabético. Até então, eu não sabia ainda que existia o Ergo 30. E eu comecei a tomar o Ergo 30, fui na nutricionista, ela mandou eu fazer uma reeducação alimentar e treinamento físico, caminhada e exercícios. Porém, eu fazia essas caminhadas e esses exercícios físicos e me sentia muito cansado. Caminhava, chegava em casa, ia dia sim, dia não. Foi quando eu comecei a tomar o Ergo 30, no terceiro compromisso do que eu comecei a tomar na terceira cápsula, eu já comecei a sentir uma diferença. Eu fui aumentando os quilômetros, fui aumentando os exercícios, não me cansava mais. Realmente, a minha vida mudou 100% depois do Ergo 30. Eu recomendo a usar o Ergo 30. A minha vida melhorou, tanto física, tanto mental, como sexual também. O meu desempenho sexual melhorou 100%. porque além do trabalho do dia a dia, você se cansa a mente, você chega em casa, se estressa. Quando você vai ter alguma coisa com sua esposa, sua relação com sua esposa, não é a mesma coisa. Hoje, eu uso, recomendo, mudou tudo, até a própria esposa, só realmente, eu vou até começar a usar também, porque a vida da pessoa muda totalmente, em todas as áreas, se falando, e principalmente, a área sexual. E realmente, vale a pena usar, eu estou usando, e não pretendo parar de usar, porque quanto mais você usa, mais a sua saúde melhora, você muda totalmente, a sua vida vai ser outra, como a minha também mudou. Eu recomendo, não tem preço que pague a sua saúde. O Ergo 30 é um mineral que repõe todas as vitaminas que nem os próprios alimentos têm. Eu recomendo você usar, pode usar, que é garantido. Eu uso, e recomendo também. E aí e aí Obrigado.